Nossa leitura de hoje é Gênesis capítulo 46. Jacó estava temeroso de ir ao Egito. É claro que ele estava muito feliz por poder reencontrar seu filho, considerado morto há tantos anos. Mas como seria morar num país pagão? Como seria abandonar a sua terra? Será que ele iria se acostumar morando em outro lugar? Tudo isso preocupava Jacó. Diante deste cenário, duas coisas chamam a minha atenção na leitura de hoje. A primeira é a atitude de Jacó de oferecer sacrifícios, de oferecer sacrifícios a Deus. E aqui está, amigos, eu penso, um princípio muito importante. Está você diante de um grande desafio? Está você diante de um novo desafio? Está você diante de mudanças drásticas? Faça o seguinte e intensifique a sua comunhão e a sua dependência de Deus. Uma segunda coisa que chama a minha atenção é o recado de Deus. Sabe o que Deus diz a Jacó? Ele diz assim, não temas descer ao Egito, porque eu descerei contigo. Se Deus está conosco, amigos, a montanha é transponível. Se Deus está conosco, o mar vai se abrir. Os nossos temores entregues a Deus certamente terão uma boa resposta. Foi o que Jacó fez. Ele entregou suas preocupações a Deus e, com isso, ele foi ao Egito, com toda a sua família, um total de 70 pessoas. O encontro do pai e do filho foi realmente muito, mas muito emocionante. Eles se abraçaram e choraram um longo tempo abraçados. Foi um choro de alívio, foi um choro de boas-vindas, mas também foram lágrimas de saudade, lágrimas de tempo perdido, lágrimas de convivência não aproveitada, lágrimas de conversas não realizadas. Mas, principalmente, foram lágrimas, sabe de quê? Lágrimas de gratidão pelo encontro espetacular, pelo encontro improvável. Amigo e amiga, não espere estar longe para então sentir saudade e para então abraçar seus pais. Não espere, não espere superar uma tragédia para abraçar seu filho. Não espere um momento ruim para então demonstrar carinho por um familiar. Faça isso agora, mesmo que você não tenha um motivo especial. Abrace seu filho, abrace seu pai, abrace a pessoa que você ama. Isso vai fazer bem a você e a outra pessoa. Desfrute de um dia abençoado por nosso Deus.